Além do governador Geraldo Alckmin, também estiveram presentes o deputado estadual Aldo Demarque, o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, e o de Rio Claro, Juninho da Padaria. A solenidade e a movimentação da máquina pelo governador marcaram o início das obras de duplicação da SP-191, que liga Rio Claro a Araras. Com um investimento de R$ 116 milhões, a obra será dividida em duas fases. Duplicação, saindo de Rio Claro a duplicação e saindo de Araras. Enquanto isso, a segunda etapa já entra com o pedido de licenciamento ambiental, para a gente ter os 25 quilômetros duplicados. Hoje, São Paulo, mesmo sendo Estado, está em terceiro no ranking mundial de duplicação de estradas, atrás apenas da Alemanha e Espanha, posição que atrai muitos benefícios para o Estado. Uma região de indústria bastante diversificada, de serviços, saúde, educação, turismo agora, com Araras e os municípios aqui da região, Rio Claro, Limeira, um crescimento também da atividade turística, e a infraestrutura, logística, ela faz toda a diferença. Os 25 quilômetros de duplicação impactam diretamente no dia a dia de cerca de 340 mil motoristas de Rio Claro, Araras e Corumbataí, que utilizam o trecho com frequência. Demorou, mas o tempo realmente chegou. Eu acho que essa duplicação chega no momento exato, tanto para Rio Claro quanto para Araras. As pessoas têm que ter prudência no trânsito, mas acima de tudo tem que ter intervenções, que venham realmente salvaguardar a vida das pessoas que transitam nesse trecho. Para mim, na condição de prefeito, é um investimento estratégico, primeiro pela segurança, como eu disse, dos ararenses que vão para Rio Claro, dos rio clarenses que vêm para cá, das pessoas que de passagem transitam por essa rodovia, e do ponto de vista econômico, melhorando as condições das nossas empresas aqui, no Distrito Industrial 3, nos Distritos 1 e 2, e nos dando melhores condições, inclusive, de atrairmos novas empresas, gerando mais empregos, aumentando o faturamento da prefeitura, melhorando as condições de riqueza da nossa população. As obras serão feitas pela concessionária Intervias. A previsão de conclusão é para março de 2020. Durante a duplicação, serão geradas centenas de oportunidades de trabalho. Nós estaremos gerando 300 empregos diretos, e somados com os indiretos, vão totalizar 800 empregos gerados na nossa região. A duplicação deve melhorar um trecho que tem sido alvo de queixas dos motoristas, principalmente em horários de pico de movimento. Nós vamos reorganizar o acesso com mais capacidade, com um novo trevo, de forma a tirar aquele gargalo que hoje causa transtorno ao usuário que passa da 191 para a SP310. A Alckmin aproveitou para falar da pré-candidatura à presidência e dos incentivos que podem ser esperados para o interior paulista. Agora, para crescer e crescer de maneira sustentável, ter emprego, renda, oportunidade, se você precisar fazer, eu destacaria a reforma tributária. Eu acho que ela ajudará muito, porque você simplifica, desburocratiza, destrava a economia. Depois, inserção internacional. Os países que passaram de renda média para renda alta são países com grande presença no comércio exterior. O Brasil tem 3% do PIB do mundo e 1,3% do comércio exterior. Então, é preciso ter uma inserção internacional maior.